E durante o feriado de Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda de 25% no número de mortes em acidentes nas rodovias federais em relação ao ano passado. Este ano, 102 pessoas perderam a vida nas rodovias. Em 2014, foram 129 mortos. Os dados mostram também que entre quarta-feira e domingo, a Polícia Rodoviária Federal identificou 1.937 acidentes, com 1.367 feridos. A fiscalização flagrou ainda 1.085 motoristas alcoolizados. 234 deles, além de autuados, foram presos em flagrante.